Uma operação integrada das Polícias Militar e Civil foi realizada na manhã desta quarta-feira, dia 16 de junho, na cidade de Major Isidoro. A operação era para cumprir oito mandados de busca e apreensão. Os mandados foram expedidos pela 17ª Vara Criminal da capital. As investigações desta operação foram comandadas pela DEC e também pelo Serviço de Inteligência da Polícia Militar. Nesta operação foram apreendidos armas, munições de diversos calibres, drogas e uma alta quantia em dinheiro. Além de dois homens também foram presos, um por tráfico de drogas, o outro por porte ilegal de arma de fogo. O material apreendido e os presos foram encaminhados até a CISP em Batalha, onde a delegada Daniela Andrade fez os procedimentos cabíveis. Participaram desta operação policiais civis da Delegacia Regional de Batalha, policiais militares do 7º Batalhão, policiais do Pelopes, policiais da DEIC e também o apoio do helicóptero da Secretaria de Segurança Pública de Alagoas. Legenda Adriana Zanotto